fala galera e aí tudo bem Olá nossos amados queridos biocatingueiros tudo bem com vocês e aí gente vamos vamos debulhar um feijão hoje e aí gente o que você acha rapaz será que todo mundo aí sabe o que é debulhar feijão Ah eu acho que sabe sabe sim coloca aí nos comentários quem sabe o que é e quem já debulhou feijão e aí bora lá bora começar bora com a gente vamos lá deixa eu mostrar logo aqui né ó ó o feijão ó o feijão é um saco de feijão viu vamos embora que tem serviço nós vamos começar aqui ainda quero para o almoço hein Vamos lá Você agora está empolgada com a aula de construção do fujulo de barro Não só com o fujulo, né? A estrutura de barro Depois está chuvoso, começou aquela chuva fina Tá lindo E aí entra o meu bordão, né? Qual é o seu bordão? Como Deus é maravilhoso E aí? E aí, conta a história do feijão Na verdade, esse saco aqui do feijão, esse presente maravilhoso Já disse que tem um presente De um amigo nosso aqui, vizinho Que é agricultor profissional Profissional, profissional A gente aprende muito com ele Uma pessoa calma, tranquila Muito trabalhador Um excelente ser humano Aí ontem a gente Tinha saído pra resolver umas coisas Quando chegou em casa Nosso filho Aça Tava com esse presente Que ele tinha recebido das mãos Do nosso querido vizinho Seu expedito A gente plantou também feijão, né? Mas não foi nessa proporção Pra colher tanto assim Porque a gente ainda está Engatinhando, né? Estamos aprendendo E ele já planta há muito tempo, né? Esse nosso vizinho já planta há muito tempo E ele já tem já uma larga experiência Com plantação feijão E a área que ele cultiva, né? É bem maior do que a nossa, né? Ele realmente aproveita todo o terreno de lá Todo o sítio, né? Todas as terras dele pra plantar Daqui eu tô só espiando a plantação dele Tá tão lindo Só espiando por aqui, ó Daqui dá pra ver Fica logo ali na frente E aí Pra você ver como que existe Muitas pessoas boas, né? No mundo, na vida E que bom Que essas pessoas passam por... Né? Se cruzam Cruzam o nosso caminho Então a nossa surpresa ontem Ele tinha deixado aqui Esse saco de peijão Esse é o verdinho Provavelmente só que ele colhe Dessa semana, né? Eu acolhido porque ele colheu De manhã A maioria aqui Com algumas exceções É que tá um pouquinho Seco Mas o verdinho Eu vou dizer que ele ainda tá úmido Ele tá úmido Ele plantou talvez ainda Por baixo de uma chuva E na humildade dele Ainda trouxe Pedindo desculpa Meu filho dizendo que era É só um pouquinho Mas tem muito É E a gente que gosta De feijão verde Que é outra situação também, né? Não sei se você Que tá vendo Agora Conhece também Por feijão verde Feijão verde Feijão de corda Muito tempo De nossas vidas A gente comprava O feijão já Bebulhado Pela praticidade, né? Por estar morando Na cidade Na correria Trabalho Caso Filho Escritório Essas coisas todas Mas eu sentia muita falta Desse contato De fazer justamente isso E essa semana O que a gente colheu aqui Eu chamei A Asa pra debulhar Com o milho E ele disse O que é debulhar, mãe? Na idade Eu na idade dele Isso é comum, né? Todos da minha idade E pra trás Sabe, né? Daqui principalmente Aqui no Nordeste Sabe que ia debulhar E já debulhou Alguma vez na vida Nossos filhos Infelizmente Não sabem Porque a gente Não Não tinha essa prática Por causa da praticidade E é tão bom Essas coisas simples A gente mesmo fazer E pôr a mão Vai lá e faz Dá mais satisfação Dá mais pra vida Dá mais sabor Enquanto você tá debulhando Conversando Trocando as ideias É uma terapia E você? Qual foi a última Quando foi a última vez Que você debulhou Eu acho que essa semana ainda Não sei não Essa semana Mas antes dessa semana Qual era? Qual que ia ser da última vez? Ah, fazia tempo Muito tempo Eu acho que Quase 20 anos É Porque Larissa era pequena Ainda foi com vovó Ela namorava com a minha Ainda foi com vovó Comprando feijão Na feira da torre Ela se demora E não gostou Tá aí Que a gente pode Debo levantar Mas é outra experiência também Além de debulhar Aqui sentadinho ainda A companhia dos bio-catingueiros Uma garrafa de café E uma vista Uma paisagem do outro lado Essa experiência é para recordar Deve estar A saudade vem desse vídeo Nossa amiga Rosana Está lá em Dallas, Texas Há mais de 5 anos que não faz isso aqui Nós nordestinos é apaixonada por feijão verde Debulhar feijão, hein Rosana Olha Quando você vier aqui E está o feijãozinho verde Com a galinha guisada Bom demais, né? Bom demais Bom demais Ela só comprava, né? Porque ela não está morando no Brasil no momento Feijão assim Prazer em casa Debulhar É porque chama debulhar Debulhar, né? Debulhar Muitas coisas No nordeste Dependendo do estado Ou até de cidade Pra cidade Muda, né? É Exatamente E aí nesse período, hein amor? Nesse período Chão Frio Chuva Feijão verde Milho Hum Eu pensei que você ia perguntar se combina com o que? Tudo está combinando Eu já ia botar um cafezinho aqui Eu ia dizer que combina com o que? Mas um cafezinho, né? Você já tomou? Eu ia dizer que tudo isso combina com o cafezinho Do café Café e cuscuz no nordeste Tudo Dá uma brechinha pra combinar Combinado É bom demais Café Milho Coisa verde Milho frio Hum Um bom lugar também Marroca, né? Algo que eu não resisto Quando eu estou beijão verde É verde? Lá vai comer feijão verde Verde você pode beber Quando eu pego ele assim Bem verdinho É Eu gosto Ele cru Liga Uhum Quando eu era criança Minha roda de rir Você estava comendo Mais do que bebolhando É bem Um bom lugar É bom lugar Um bom lugar E aí É, Jane, então enquanto a gente Continua aqui debulhando o meu milho Vamos Despedir aí dos nossos Queridos amigos Biocatingueiros É, porque a gente tem muito trabalho ainda pela frente Não é justo também que vocês fiquem aí Só nos acompanhando Até o fim, que ó, ainda tem muito feijão Pra debulhar Mas vai conversando aí também, ó Vai mandando perguntas, tá? A gente não tá interagindo De forma ao vivo, né? Mas A gente vai tá interagindo com vocês Na menina que vocês vão mandando a pergunta A gente tem o maior prazer e satisfação Em responder A todos Com certeza E quem sabe um dia a gente pode até programar Pra fazer um ao vivo, né? Mas aí vai depender também do horário Porque muita gente trabalhando, né? Ou quem tá, por exemplo, como Osana, como João Que estão fora do país O que tem, né? O curso horário Mas a gente pode ver aí Fazer um ao vivo Pra vocês poderem conversar com a gente Na hora E a gente poder responder Poder mostrar pra vocês Rapaz, eu tive uma ideia aqui agora A gente poderia bater um papo aqui com o pessoal Futuramente Mais aí pra frente Nos próximos vídeos A gente poderia fazer aqui Um vídeo batendo um papo Sobre os nossos amigos Uma ideia Sim Exato A gente tá aqui Fazendo as nossas atividades E a gente conversando com eles E falando um pouquinho Sobre cada um deles Sim, seria maravilhoso Seria algo bem Bem legal, né? Então vamos combinar Vamos combinar Vamos combinar Vamos interagir Vamos interagir Interagir aí A gente avisa, né? A gente faz A gente marca, né? Nos próximos vídeos A gente combina Um dia e um horário Pra vocês já ficarem ligadinhos Ficarem aí online Pra gente poder bater um papo Com todos vocês E assim E eu digo assim Não somente Não somente online, né? Ao vivo Sim Não somente ao vivo, né? Mas assim A gente bateu um papo aqui E aí a gente vai Mandando os abraços Pronto Mandando os abraços Pra cada um de vocês Que estão aí assistindo a gente Que estão fazendo essa companhia gostosa Pra gente E aí A gente fala o nome de vocês Manda um abraço Pra cada um E aí? Quem curtir essa ideia Comenta aí com a gente A gente vai ficar muito feliz aí Saber aí se você concorda Se você pensa também sobre isso Se gosta dessa ideia E também Não esqueça, né? De compartilhar esse vídeo Nosso canal Vai compartilhando Vai mandando aí Com todo carinho Pra aquele seu amigo Ou amiga Parente Esse vizinho Aquelas pessoas que Passaram uma vida no campo E hoje não estão mais Pra recordar um pouco Pra acompanhar a gente E até pra gente Aprender juntos, né? Porque Como vocês já sabem A gente está há pouco tempo Nessa vida A gente ama Mas a gente tem muito O que aprender Vocês podem nos ajudar Justamente divulgando O nosso canal, né? Exatamente Divulga o nosso canal Compartilha com a família Com os amigos Acessa lá o nosso Instagram Biocatira.br Conhece as camisetas De algodão orgânico Colorido Natural Uma pegada ecológica Boa de você vestir De você colocar em você Uma pegada boa Pra você ser feliz Pra você viver de boa Uma pegada sustentável Que preserva o meio ambiente Preserva a natureza Uma pegada Maravilhosa aí Quando se fala em questão De sustentabilidade Camisetas de algodão orgânico Da biocaatinga Bioma caatinga Bio caatinga E é isso, galera Obrigado Um abraço Um cheiro do coração De vocês Estudinho direto Daquilo Na grande Terra De que, Jane? Terra Do maior São João No mundo Do maior E do melhor São João Do planeta Terra Como é aquela Aquela frase lá Que o nosso Aquele falecido amigo Falava na rádio Né? O centro de radiação É o centro de radiação Pós-me da universidade E é isso Nossos queridos amigos Bio caatingas Um beijo No coração De vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu, gente Cheiro E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.